A partir de outubro, o IPI reduzido dos eletrodomésticos da linha branca imóveis vai sofrer um aumento de alíquota de acordo com o anúncio do Ministério da Fazenda. No entanto, o comércio da capital decidiu garantir os preços com imposto menor até 31 de dezembro. Reduzido para incentivar o consumo de produtos da linha branca tão importantes para a saúde da indústria brasileira e taxa de emprego no país, o IPI está gradualmente voltando aos índices originais. A subida da alíquota vai pesar mais sobre a geladeira, passa de 8,5 para 10%, o fogão de 3 para 4%. A Gadeges decidiu comprar logo o modelo para não arcar com o possível repasse do aumento ao consumidor. Sabendo que vai aumentar, eu acho que vou aproveitar a redução do IPI. Vou comprar antes. Com a proximidade do Natal e o pagamento do 13º salário, as vendas da linha branca não devem cair e as lojas que tiverem grande estoque vão poder segurar os preços. Até dezembro, o IPI ainda fica abaixo dos índices originais. Helena aproveita a promoção dessa loja com boa margem de produtos em estoque para comprar um forno elétrico. Já comprei agora, já é minha segunda compra aqui, em função dos preços. E o Natal, quem sabe, não volte aqui novamente. Há dois impactos, eles ocorrem em sentidos opostos. Por um lado, tem o incentivo a aumento de preço, portanto, redução de consumo, porque a alíquota, o quanto que é cobrado de imposto, ele vai aumentar, vai ter um retorno da alíquota. Mas, por outro lado, ele vai aumentar menos do que era no passado. Como ele vai aumentar menos do que era no passado, no longo prazo, o consumidor que, por exemplo, ia fazer a troca nesse momento, ele não vai fazer nesse momento, porque vai ter o aumento de imposto. Mas, no futuro, ele tende a efetuar essa troca, porque se tu comparar com antes da redução do IPI, hoje o produto é mais barato. Uma decisão judicial beneficiando um casal homoafetivo aeroviário pode abrir precedentes importantes na área trabalhista. Ela ainda não é definitiva. O processo de dissídio coletivo do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre foi movido contra o Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços Auxiliares de Transportes Aéreos. Entre as decisões do Tribunal Superior do Trabalho está o direito dos empregados do setor aéreo incluir o companheiro ou companheira da relação homoafetiva como beneficiário. Isso deixou de ser uma questão de uma categoria. Ah, nesta categoria tem mais relações homoafetivas que naquela. É uma questão da sociedade. E, volta e meia, a gente é procurado. Pô, isso podia ser assim, de forma mais discreta, não sempre em público. E a gente achou que poderia colocar isso como uma reivindicação. Ainda cabe recurso da decisão. De acordo com ela, o companheiro ou companheira também vai ter o direito ao plano de saúde e odontológico, auxílio funeral e plano de previdência privada. A decisão foi unânime no Tribunal Superior do Trabalho. A ação do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre abre precedentes para que outras categorias também consigam o benefício trabalhista. É uma decisão de expressivo alcance social dentro da evolução democrática da sociedade. A sociedade vem reconhecendo cada vez mais, em algumas poucas ainda, manifestações judiciais, mas, sobretudo, no clamor social, uma igualdade de tratamento para essas relações homoafetivas. Para a presidenta da Comissão Especial da Diversidade Sexual do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a decisão é um avanço, mas representa a omissão do legislador. Nunca, nenhum projeto de lei, olha, que eles começaram lá no ano de 1995, assegurou qualquer tipo de direito ao casal das pessoas do mesmo sexo, ou seja, eles estão excluídos da tutela jurídica do Estado. Então, os avanços todos têm vindo pela justiça, porque nós não temos, sabe, essa sensibilidade do legislador que se agarra em preconceitos, em discriminação e impede qualquer acesso. O Supremo Tribunal Federal, no ano de 2011, já disse que as unhões homoafetivas são, sim, uma entidade familiar. Três instituições de educação superior do Estado aderiram ao Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos de 2013. A lista, divulgada hoje pelo Ministério da Educação, inclui o nome das Universidades Federais do Rio Grande do Sul, de Santa Maria e do Rio Grande. O processo é destinado a profissionais que obtiveram o diploma no exterior e pretendem trabalhar no Brasil. Os inscritos já fizeram a primeira etapa das provas no dia 25 de agosto. As provas da segunda etapa acontecem nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro. O governador Tarso Genro sancionou hoje a lei que institui o Sistema Estadual de Cultura. O projeto garante 10 anos contínuos de políticas públicas para o setor, integrando União, Estado e Municípios. A medida prevê o fortalecimento dos conselhos estaduais e dos fundos de cultura, além de formas de participação dos produtores culturais e da comunidade na elaboração de execução de políticas do setor. O Hospital Banco de Olhos de Porto Alegre realizou neste final de semana ações de conscientização para a doação de córneas. A campanha Todo Mundo Merece Ver a Vida aconteceu em um shopping na Zona Norte da capital. Dentro da campanha Todo Mundo Merece Ver a Vida foram distribuídos folders aos frequentadores do local. Dessa vida nada se leva, pelo menos tu deixa alguma boa recordação, uma boa lembrança, né? Eu sou a favor da doação. As pessoas que já estão aí com uma dificuldade, seja ela qual for, quando a gente não tem mais necessidade, a gente pode dar isso para as pessoas e elas vão ter uma vida melhor, é uma forma de a gente continuar vivo, a gente continuar entregando vida para as pessoas, uma melhor qualidade de vida. O tempo de espera na fila do transplante de córneas diminuiu. Hoje o paciente já recebe o órgão em no máximo 60 dias. O avanço, segundo este oftalmologista, se deve à conscientização da população sobre a importância da doação. A fila está diminuindo, gente, e graças à conscientização de todos, pensando no próximo, que alguém vai receber esse órgão e alguém vai ficar muito feliz com a compreensão de todos, é claro. Assista depois do intervalo. Nova tecnologia aérea desenvolvida no Estado pode ser arma no combate ao crime. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti